Chama Juni Presta, repertório novo, hein? Estúdio Adriano C10, o moral de Barreiras Bahia. Tá por aí, fica só falando, quem tá com saudade tá me procurando. Falou pras amigas que tu quer votar, só não me procure que não vai rolar. Tá por aí, fica só falando, quem tá com saudade tá me procurando. Falou pras amigas que tu quer votar, só não me procure que não vai rolar. O T.V.T. não rolou, agora fila anda o jogo virou. Eu quero ser de te procurar, agora tu entrega o tá em seu lugar. O T.V.T. não rolou, agora fila anda o jogo virou. Eu quero ser de te procurar, agora tu enxerga o tá em seu lugar. Chama Juni Presta. Tá por aí, fica só falando, quem tá com saudade tá me procurando. Falou pras amigas que tu quer votar, só não me procure que não vai rolar. Tá por aí, fica só falando, quem tá com saudade tá me procurando. Falou pras amigas que tu quer votar, só não me procure que não vai rolar. O T.V.T. não rolou, agora fila anda o jogo virou. Eu quero ser de te procurar, agora tu enxerga o tá em seu lugar. O T.V.T. não rolou, agora fila anda o jogo virou. Eu quero ser de te procurar, agora tu enxerga o tá em seu lugar. Vem, vem, vem. Bora meu parceiro Farley Jota, vou morar. O hit dos paredões, papai. Estúdio Adriano C10, o Moral de Barreiras, Bahia. Desculpe o meu jeito, mas eu vou dizer Tá por aí com ele, não vai me esquecer Aquelas mensagens no meu celular Falando eu te amo, eu quero votar Desculpe o meu jeito, mas eu vou dizer Tá por aí com ele, não vai me esquecer Aquelas mensagens no meu celular Falando eu te amo, eu quero votar De tanto apanhar meu coração em Pedro O jogo virou E a volta por cima, tô E outro pata, mas esquece o TBT Que isso não vai rolar De tanto apanhar meu coração em Pedro O jogo virou E a volta por cima, tô E outro pata, mas esquece o TBT Que isso não vai rolar Em nome de faredinha atrevida A moral de Barreiras, Bahia. Alô, seu Mucamato Desculpe o meu jeito, mas eu vou dizer Tá por aí com ele, não vai me esquecer Aquelas mensagens no meu celular Falando eu te amo, eu quero votar De tanto apanhar meu coração em Pedro O jogo virou E a volta por cima, tô E outro pata, mas esquece o TBT Que isso não vai rolar De tanto apanhar meu coração em Pedro O jogo virou E a volta por cima, tô E outro pata, mas esquece o TBT Que isso não vai rolar De tanto apanhar meu coração em Pedro O jogo virou E a volta por cima, tô E outro pata, mas esquece o TBT Isso não vai rolar Isso não vai rolar Isso não vai rolar O hit dos paredões, papai Chama Junipressa Repertório no vem Olha que hoje tem cavalgada, pode crer que eu tô ligado Vou convidar os parceiros que hoje tem festa de gado Já sonei as novinha que não está no desmantelo Tá todo mundo doido na pegada do vaque Olha que hoje tem cavalgada, pode crer que eu tô ligado Vou convidar os parceiros que hoje tem festa de gado Já sonei as novinha que não está no desmantelo Tá todo mundo doido na pegada Olha a cachaça, mulher é paredão descontrolado Aumenta o volume que hoje tem festa de gado Cachaça, mulher, e nós tá no desmantelo Tá todo mundo doido na pegada do vaqueiro Olha a cachaça, mulher, é paredão descontrolado Aumenta o volume que hoje tem festa de gado Cachaça, mulher, e nós tá no desmantelo Tá todo mundo doido na pegada do vaqueiro Olha a pegada do vaqueiro, meu patrão Chama! Hoje tem cavalgada, pode crer que eu tô ligado Vou convidar os parceiros que hoje tem festa de gado Já acionei as novinhas que nós tá no desmantelo Tá todo mundo doido na pegada do vaqueiro Hoje tem cavalgada, pode crer que eu tô ligado Vou convidar os parceiros que hoje tem festa de gado Já acionei as novinhas que nós tá no desmantelo Tá todo mundo doido na pegada do vaqueiro Olha a cachaça mulher, é paredão descontrolado Aumenta o volume que hoje tem festa de gado Cachaça mulher, e nós tá no desmantelo Tá todo mundo doido na pegada do vaquê Olha a cachaça mulher, é paredão descontrolado Aumenta o volume que hoje tem festa de gado Cachaça mulher, e nós tá no desmantelo Tá todo mundo doido na pegada do vaquê Chama Juni Pressão Repertório Verão 2024, hein Embora meu parceiro Adriano C.D. Vou morar de Barreiras Bahia O hit dos paredões, papá Isso é Juni Pressão, papá Na mirada do que eu falo Agora meu parceiro Samu Camoto O moral de Barreiras Bahia Estourou, papá Em nome de paredinha atrevida A moral de Barreiras Bahia Eu cheguei no pinzeiro, ela tá mal intencionada Te vesti de curtinho e a rabeta empinada Mas que mina gostosa, que rabá sensacional Vou te pegar de jeito dentro da Evoke Prada Eu cheguei no pinzeiro, ela tá mal intencionada Te vesti de curtinho e a rabeta empinada Mas que mina gostosa, que rabá sensacional Vou te pegar gostoso dentro da Evoke Prada Ét, 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 ê, ê,ує Na mirada do pé chega-tão Quando as que pra ver Maybe Manche Se cê pai disinformation Eu sei que cet affando Deixa cê pai disformation Que rurigo com specify E as que me jogando na cara Na mirada do pé chega-tão Quando as que me des absolutamente Se cê pai disanto Mas eu sei que cetified Se cê pai disANK instead Eu sou Eu cheguei no piseiro, ela tá mal intencionada De vestir de cortinho e a rabeta empinada Mas que mina gostosa, que rapa sensacional Eu te pego de jeito dentro da Evoque Prata Eu cheguei no piseiro, ela tá mal intencionada De vestir de cortinho e a rabeta empinada Mas que mina gostosa, que rapa sensacional Eu te pego de jeito dentro da Evoque Prata Tocando com baia, gente joga no meu cara Na mirada, gente tá tomando, né demais? Se pode ser tomado, eu sei que cê tá fora Se pode ser tomado, eu sei que dentro da Evoque Prata E bora meu parceiro Álvaro Evoque Tecnologia Se pode ser tomado, eu sei que cê tá fora Se pode ser tomado, eu sei que dentro da Evoque Prata Eu falei, foi hit dos paredões, papai Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Chama Junipres Chama Junipres Ei, 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 ei Oh! Se eu cheguei em casa do trabalho E eu tava com rapariga Eu saio pra bater um racha Tava com rapariga Ou se for no supermercado Tava com rapariga É um ciúme danado Dessa mulher na minha vida Ela é ciúmerda demais É a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciúmerda demais É a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Eu cheguei em casa do trabalho Olha, eu tava com rapariga Eu saio pra bater um racha Tava com rapariga Ou se for no supermercado Tava com rapariga É um ciúme danado Chama a gente de pressa O hit dos paredões, papá Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso Estourou papá Venha me abraçar Vou me enfrentar Chega a gente de pressa E quando o sol raiar Venha me encontrar A forra começou E o piseiro vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Bota lenha na fogueira E põe as catabasas Aumenta o paredão Botece o rabetão Quando toca o juninho Elas vão até o chão Morena safadinha Chuta pedra aí na linha Vendo a sapiceiro Que é forra todo dia Embora a torre só te agulhar Ou é isso é a garrafa O São João chegou E quando o sol raiar Venha me encontrar A forra começou E o piseiro vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Bota lenha na fogueira E põe as catabas Pra dançar Aumenta o paredão Desce o rabetão Quando toca o juninho Elas vão até o chão Morena safadinha Chuta pedra aí na linha Vendo a sapiceiro Que é forra todo dia O São João chegou E o piseiro vai rolar O São João chegou E o piseiro vai rolar E o piseiro tem uma dança O hit dos paredões papai Chama a juninha e inflação Repertório no reino Mas elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me estigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Chama o swing Querem sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Em nome de Torres Santiago A moral de barreira saia Agora meu parceiro É CH Produções Vou morar Mas elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me estigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Chama, vem, 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 vem E quê? E quê? E quê? E quê? Agora meu parceiro É de no vídeo Alô, Erleão Maredinha aprevida Mas elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Olha, tacar nessa novinha dentro do gol Me estigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Chama, vem, 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 vem Querem sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me estigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Vem, 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 vem Querem sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me estigou com esse popô Me estigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol E sérgio, um, zéu, um, zéu E sérgio, um, zéu, um, zéu Eita, papai Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada com a mentinela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E cinco da manhã O dia amanhecendo A pista ainda tem Cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada com a mentinela Ô vaqueiro, joga pra cima Vem, vem, vem Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Isso é hit dos paredões, papai Mande um sinal, vida Isso é junipressão, viu Eu tô sentindo falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano Eu não vou atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora está fazendo frio E você nem aí Já é madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carasso, desce mais um aí Este imordão eu vou me acabar E mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um zap Eita papá Eita papá O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano Eu não vou atender O que será que está fazendo agora? E mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Lá fora está fazendo frio E você nem aí Já é madrugada Já é madrugada Eu não consigo dormir Esperando você Você voltar Você voltar à vida Você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Caralho Caralho Desce mais um aí Eita papá Eita papá Eita papá Eita papá Eita papá Olha só Eita papá Música 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 Pra falar de amor, viu? Isso é Junipressão, papai! Chama! E é sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca, puxa, vem! Vem deslizando, e eu tô gostando E ela me pega, não para não beber E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de lázinho Vem! E vem deslizando E eu tô gostando E ela me pega, não para não beber E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lázinho pro Júnior Vem! E vem deslizando E eu tô gostando E ela me pega, não para não beber E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, meu bem E olha meu parceiro, Elias Gonzagão Em nome de MJ, Lava Jato O moral de Brasília Olha que é sensacional O jeito que ela faz, muito é fora do normal E eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca, puxa, puxa, vem! E vem deslizando E eu tô gostando E ela me pega, não para não beber E vem sentando gostosinho pro pai E vem joga de ladinho, vem! E vem deslizando E eu tô gostando E ela me pega, não para não beber E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando E vem deslizando E eu tô gostando E ela me pega, não para não beber E vem sentando gostosinho pro pai E vem deslizando De ladinho, meu bem E vem deslizando E é sensacional E é sensacional